O caminho foi longo, nunca baixei cabeça Eu vim foi de quebrada, nunca corri de treta Quando pego o caderno, sempre é a última letra Não sabe quando é o fim, então nunca se esqueça Meu ódio é dedicado, conversos delicados Abordando assuntos pra sempre ser lembrado Eu nunca conto o caso, eu só relato os fatos De uma vida bem vivida, sobrevivente nato Quem conhece o buraco, não teme o fracasso Posso cair dez vezes, eu voto feito chato Pandemia é grave, nos fazem pouco caso Isolamento é claro, pra não ser mais um dado E eu desacreditado, com meu país lascado Presidente demente, seu mito Bolsonaro Minha missão de vida, é um dia ser lembrado Pra minha filha ver, que o pai deixou legado E eu sobrevivi, me esquivando das tretas Eu sei de onde eu vim, essa foi minha receita Não sei do amanhã, por mais perto que esteja Não sei se eu tenho tempo, ou se é minha última letra E eu sobrevivi, me esquivando das tretas Eu sei de onde eu vim, essa foi minha receita Não sei do amanhã, por mais perto que esteja Não sei se eu tenho tempo, ou se é minha última letra O meu passado é foda, com as fitas que incomodam Quando era pra ficar, eu prefiro ir embora Sempre em cima é claro, com oitão nivelado Os budog é mais fácil, pra teu porte velado Sempre na apetite, com os rolê ponta firme Com o coxinha verde, madrugas sem limite Verão em Salvador, 40 graus mais frio E quem me viu mentiu, quem tava lá sentiu Com os passada hora, nas noitadas da orla De ponta a ponta brota, incomoda uma cota Neblina amanhecer, nós insanos da febre Tá quente em Salvador, só que não falta neve Deitado em casa eu penso, o que tinha na cabeça Mas não me arrependo, foi tudo experiência Se for meu último dia, se for minha última letra Lembre tudo que eu não contei, eu guardei na gaveta E eu sobrevivi, me esquivando das tretas Eu sei de onde eu vim, essa foi minha receita Não sei do amanhã, por mais perto que esteja Não sei se eu tenho tempo, ou se é minha última letra E eu sobrevivi, me esquivando das tretas Eu sei de onde eu vim, essa foi minha receita Não sei do amanhã, por mais perto que esteja Não sei se eu tenho tempo, ou se é minha última letra Não sei do amanhã, por mais perto que esteja Não sei se eu tenho tempo, ou se é minha última letra